Minha mãe disse que você fala muito palavrão Manda um beijo pra ela Um beijo pra mãe do Guzinho Ó, eu vou te falar, eu falo muito palavrão, cara E é uma merda isso assim, meu pai fala comigo também, cara O meu pai, ele chega assim, né Aí ele vira, aí meu pai sempre puxa o mesmo papo, né E aí, cara? E aí, cara, como é que tá? Como é que tá o trabalho? Ah, eu falo Ah, tá bem, pô, tô meio cansado, né Sempre me traço do cansado, né Porque é cansativo mesmo Normalmente é assim, cara Quando eu desço Quando acabar a live, eu desço pra pegar uma água, né Aí meu pai, normalmente ele tá acordado já essa hora Ele tá, meu pai acorda às cinco e meia Levanta da cama e vai pro sofá Liga a televisão e dorme no sofá Aí, quando eu desço, ele ouve o barulho e acorda Aí ele fala, aí, calma aí, tá Eu vou falar, tudo bem Aí ele, cara, o... Minha live tá legal? Aí eu falei, não, tá legal Como é que foi hoje lá de pessoa? Ele quer saber as pessoas Só que qual que é a parada? Quando meu pai viu a minha live inteira Ele viu o... O resende, né Foi 50 mil Então qualquer parada longe de 50 mil pra ele É a minha falência Aí ele fala assim Pô, assim Aquele dia do resende foi 50 mil, né Eu falei, é Ele é 50 mil é... É muito É muito Hoje foi quanto? 15? 15 Tá bom, 15 também não é ruim, né Não, não é Beleza Aí Aí ele vai pros... Começa os papos dele E o... E o teu dinheiro, hein, cara O que que tu tá fazendo com o teu dinheiro? Pô, pai Tô... Investindo aí, cara Tô guardando Mas você tá guardando aonde? Se você quiser, cara Me fala Me fala que eu te ajudo Eu ajudo você Não, 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 pode deixar Eu tô investindo dinheiro legal, pô Não tô guardando na poupança, não Não, eu não vou roubar seu dinheiro, não, cara Não, pai Jamais Não imagino que você vai roubar meu dinheiro, não Aí Eu só vou te pedir um negócio Eu tava vendo sua live Você precisa ver esse negócio do palavrão Aí começa Aí normalmente eu já tô Porra Negócio do palavrão, cara Não precisa Não precisa Eu já falei Você e os certezas, cara Falam muito palavrão Eu tava vendo o vídeo do de sola Vocês falam um caralho do nada Isso não tem porquê Não tem porquê Vocês conseguem fazer um negócio engraçado Sem ficar falando palavrão Piroca E não sei o quê Aí eu falo Tá bom Eu vou ver, pai Tá bom E a faculdade? Aí quando ele fala faculdade eu já tô Indo embora, tá ligado? Já tô indo embora Pô, minha mãe quando descobriu a expressão Piroca da cabeça Ela veio Ela veio me Porra Veio com a faca entre os dentes, mano Falar Pô, você tá falando piroca? Na sua live? Eu falei Não, mãe Piroca da cabeça Aí ela Que isso, menino? Isso não tem como Que isso? Aí meu pai falou Isso aí é mais velho do que Isso é desde que eu cheguei no Brasil? Isso aí, piroca da cabeça? Isso aqui dá Gaste dinheiro com merda Apenas 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 Apenas